Hoje você vai aprender a simpatia do formigueiro para separar duas pessoas. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, porque vem muitas simpatias boas por aí. Para que esta simpatia dê mais certo, é preciso que você tenha a foto do casal. É importante que na foto apareçam as duas pessoas juntas. Caso você não tenha a foto, pode substituir por um papel com o nome dos dois escritos, ou ainda, dois bonecos de pano, sendo que em cada boneco você escreve o primeiro nome, em um boneco você põe o nome dele, e no outro boneco você põe o nome dela. Se for um casal homoafetivo, escolha qual boneco representa quem e escreva o nome das pessoas. Além disso, você precisa encontrar um formigueiro para poder fazer este ritual. Pegue então a foto do casal, ou os bonecos, ou o papel com o nome escrito. Jogue um pouco de mel em cima e deixe perto do formigueiro, num local onde você sabe que as formigas vão passar e devorar o mel. As formigas vão engolir todo o mel, que é o amor do casal. Eles não vão mais conseguir ficar juntos. Antes de deixar tudo para trás e voltar para casa, diga em voz alta que a natureza acabe com essa união. Esperamos que essa dica ajude a resolver o seu problema. Lembre-se de nunca fazer mal a quem não merece. Se você gostou dessa dica poderosa, deixe o seu like ou o seu gostei e se inscreva no nosso canal Magias e Simpatias para o Amor. Paz e Luz Magias e Simpatias para o Amor 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 Magias e Simpatias para o Amor